E hoje o programa Bom Dia Ministro recebeu Paulo Sérgio Passos dos Transportes. Ele falou sobre o investimento de 133 bilhões de reais para a construção de ferrovias e duplicação de rodovias pelo país. O projeto que vai receber recursos públicos e privados é mais uma ação do Programa de Aceleração do Crescimento. Esse é um programa que vem sendo executado pelo governo, continuará sendo executado. Já temos hoje resultados importantes em termos de obras que já foram concluídas e entregues à população e continuaremos dando normal execução àquilo que está relacionado entre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Por outro lado, e até como um segundo passo e um passo mais largo, o governo federal recentemente anunciou investimentos de 133 bilhões de reais num programa que envolve concessões na área rodoviária, cerca de 7.500 quilômetros de rodovias e também a construção de 10 mil quilômetros de novas ferrovias. Aqui nós estamos falando especificamente de concessões e parcerias público-privadas. E aí